Assim, vejam aqui, se a mãe delas foi uma dançarina, e a avó, e a mãe foi uma moça atrevida, O que ela é hoje? Uma striptease do rock and roll, o que suas filhas serão? E você diz, Deus faz isso? Sim senhor, Deus visita a iniquidade dos filhos, a geração, até 14 gerações, E jovens, e homens de meia idade, e homens casados, não tem mais respeito por seus votos matrimoniais, Ora, simplesmente pegam mulheres, e vivem com elas em qualquer lugar, e como cães comuns, Um cão tem mais respeito, e mais moral do que algumas pessoas, E sei que é muito forte, mas é isso mesmo, por quê? E as igrejas continuam sem dizer nada, por quê? Elas estão agindo justamente como sua mãe, as igrejas herdam isso, Porque a igreja, e esta igreja protestante, saíram da igreja católica Os pecados da igreja católica, que são visitados sobre os protestantes, com certeza são Por isso, a panela não pode chamar a chaleira de suja É exatamente isso E para a chaleira, e esta igreja, é uma missão, Que são suas visitantes dan africas, com certeza são Muitas зачadas das igrejas Muitas das igreja Muitas das igrejas 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 Obrigado.